Isso aí, acabamos de chegar aqui em Inigata, muito frio, primeiro vou para o hotel, dar uma descansada, né, que está bem tarde já, não dá para fazer nada hoje e amanhã a gente começa os rolês aqui pela cidade. Isso aí, bora que o rolê Inigata está começando! Isso aí, já estamos começando o nosso dia aqui em Inigata, nossa primeira parada que já é aqui, essa ponte que vocês estão vendo aqui, que é a ponte Bandai, que é o cartão postal aqui da cidade de Inigata, essa ponte foi construída em 1886 e era a única forma de ligar o lado leste-oeste da cidade e que também, dita como alvo na guerra de 1945, por ser um ponto estratégico ligar Tóquio, Inigata e o mar do Japão. Então, os Estados Unidos planejou, né, jogar a bomba, que foi uma das cidades que eles planejaram em jogar a bomba em 1945, só que devido ao clima, ao mau clima, né, que estava aqui na cidade, eles resolveram mudar o alvo para a cidade de Nagasaki. Então é isso, esse aqui é o nosso primeiro destino, a cidade de Inigata, vamos ver um pouquinho mais de perto. Bora! Isso aí, agora eu vou sair aqui. aqui da região da ponte, nós vamos subir aqui num observatório, para ver a cidade de cima e, enfim, depois vamos procurar mais o que fazer aqui pela cidade. Bora! E aí 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 lavada de mão aqui, ó. Aí sim, hein. Da hora. Deixa eu ver, ó. Tudo o mar do Japão aqui, ó. Isso aí, agora eu tô saindo aqui do observatório. É, o solo esse que a gente tinha marcado pra fazer aqui. A gente só esqueceu de um detalhe que hoje é segunda-feira e a maioria deles tá fechado. Então a gente vai dar um rolê mesmo pra ver o que tá aberto. A gente viu que tem uma casa aqui de museu do mangá. Vamos ver lá se tá aberto, se dá pra entrar, visitar. E depois vamos caminhar aí pela cidade. Isso aí, bora! Vamos aqui, ó. Tem um moti tradicional aqui de Nigata. como que é o nome desse aqui? Sasa... Sasa-dango. Sasa-dango. É esse aqui, ó. Esse canto aqui, não sei ver, né. Sasa-dango. Que é... Ele tá enrolado na folha de bambu. Vamos experimentar. Muito bom, hein? Tem gosto de... Oferenda de caboclo. Agora a gente vai visitar a casa... Casa do mangá. Inigata. 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 Música Saímos dos mangás e viemos conhecer aqui uma fábrica de sake em Nigata, que é o Sakagura. E nós vamos degustar e conhecer como é feito o sake aqui. Bora! Vamos começar com um pudim de sake. Mas não tem muito gosto de sake, não senti muito, tá bem fraquinho. Ficou bom, mas eu prefiro o pudim da minha avó. Daqui pra dentro não pode gravar, então tchau. Música Música É isso aí rapaziada, já ficou noite por aqui. Já estou aqui na estação, vou pegar o busão para a próxima província. Espero que vocês tenham curtido o rolê aqui em Nigata. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar sua curtida e o seu comentário. E até o próximo vídeo. Tchau! Música 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 Música